... Na minha foto do*** Soltam porcaralhada Os velho dentro do meu dinheiro tem vai como mulher Se o irmico na anonymde já no meu co置 Postela Mas amiga,lama de santa No minha nossa ligada Pede a mesa華ana V Em aficó meninas BAR stor signal Ela cai avaziada Caralho, me valleç agora por centina Os amigos de Pega doistona Oi, vai Pede a mesa só barna V Em aficó menina sofanta Senta aqui quando o caixão tá de bicho, boy Sexo só agressivo, sexo só agressivo Pirocó na putinha, por menor que é envolvido Sexo só agressivo, sexo só agressivo Pirocó na putinha, por menor que é envolvido Ela vode o tempo todo, a piranha não pensa De tanto me dá puseta, só dá pra ela ter o PT Ela vode o tempo todo